Fala galera, começando mais um vídeo para o nosso canal, hoje a gente dá sequência àquela série de vídeos áudio sem frescura, isso mesmo a gente está fazendo uma série de vídeos práticos e rápidos aí para que a gente não tenha tanta teoria que fique fácil para você complementar os seus estudos aí e ajudar você no seu trabalho também, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Xpander, tá? O Xpander é mais um dos dinâmicos aí que você pode utilizar aí na sua mesa de som digital ou no seu processador, tá? E hoje a gente vai explicar como que funciona o Xpander, tá bom? Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, deixa seu comentário aí que ele vale ouro para a gente e vamos lá, pau na máquina! Bom, vamos lá, para poder explicar para vocês como que funciona o Xpander, vocês precisam entender como que funciona o gate e como que funciona o compressor, tá? Se você entende, beleza, vamos lá, segue o vídeo, se você não entende, volta aí na lista de vídeos, assiste o vídeo de gate e assiste o vídeo de compressor Por que? Porque o Xpander é uma mistura de gate com o compressor invertido, tá? Então assim, como que funciona essa questão? Pareceu confuso? Pareceu, mas eu vou explicar para vocês agora aqui na prática, tá? Então o Xpander, assim como o gate, ele trabalha com volume e trabalha com tempo, tá bom? Então da mesma forma, só que ele trabalha também, o gate trabalha com o compressor invertido, no caso Então o volume está aqui, 0 dB, tá? Então você tem aqui 0 dB, menos 20, mais 20, enfim, é só como exemplo aqui para vocês entenderem a escala de áudio, tá? Então aqui 0 dB, então imagina-se que eu determinei aqui que o meu limite no Trishold para eu trabalhar o meu Xpander vai ser aqui 0 dB, tá? Então como que funciona o Xpander? O Xpander, ele vai comprimir o seu áudio abaixo de 0 dB, porque você já delimitou que vai ser 0 dB o seu limite Então o que estiver abaixo de 0 dB, ele vai comprimir, ele não vai cortar, o gate corta, o Xpander não corta, tá? Então ele só vai liberar o áudio na sua plenitude quando ele passar de 0 dB, tá? Então como que funciona isso? O seu áudio vai estar aqui presente no seu sistema, comprimido, tá? E nessa compressão é o mesmo esquema do compressor, tá? Pelo ratio ali, né, que é a sua taxa de compressão Você vai determinar o peso, né, dessa compressão aqui no seu áudio, tá? Só que de forma invertida, você não está trabalhando para cima, você está trabalhando para baixo Então o seu áudio, ele já vai começar comprimido, só que ele está presente no seu sistema comprimido E quando ele atingir o limite que você determinou aqui, 0 dB, ele vai desabilitar essa compressão e vai liberar o seu áudio na sua plenitude, tá? Quando ele voltar aqui para baixo, que ele vai ter a sua oscilação, né, de volume Quando ele voltar, ele volta comprimido de novo, ele vai ter a compressão, né, da sua taxa de compressão Então ele trabalha de forma invertida O compressor comprime os picos e o expander, ele comprime as baixas, tá? Então os níveis baixos o expander vai comprimir, ele não vai cortar O gate corta, ele funciona da mesma forma que o gate Só que ao invés dele cortar o que está abaixo do limite que você determinou Ele comprime, ele só vai comprimir, o áudio vai estar presente no seu sistema Atingir o limite que você quer, que você determinou Ele tira essa compressão, o áudio entra na sua plenitude Quando ele voltar de novo, ele volta comprimido aqui E assim por diante, em todas as suas oscilações de áudio aí, tá? E para você fazer aqui, esse crossover aqui acima, né Como que você quer que essa compressão seja encerrada e depois iniciada novamente Aí são as mesmas funções aí, né, do seu gate, né Que é o seu ataque, né E o seu release, tá? Então dessa forma aqui você determina como que ele quer a entrada E como que você quer a saída disso Então é um gate, é um portão igual é o gate Só que ao invés dele cortar o seu som, ele comprime aqui nas suas taxas de compressão Beleza? É assim que funciona o seu expander, tá? E aí, curtiu? Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, tá? Deixa seu comentário aí que a gente aprende muito Eu gosto demais de interagir com vocês E deixa seu joinha Compartilha com os amigos e até a próxima Fui